Vamos ver o sonho direitinho, bora? Então, dançar no mundo espiritual é alegria. Aí diz aqui, ó, o sonho é o seguinte. Pastor, sua bênção, Deus te abençoe. Sonhei que eu e o Senhor e outras moças estávamos ouvindo palavras suas em um quarto e depois o Senhor nos mandava dançar e eu as dançava. E eu e as meninas dançavam. Vamos beber uma olhinha, bora? Vamos lá. Ótimo, agora se concentrar. Aí, obrigado, meu amor. De nada. Deus te abençoe. Olha, dançar no mundo espiritual é alegria, é vitória. Então, você sonhou dançando sozinho ou acompanhada? É vitória. Vitória, alegria, essas coisas. Aí tem outros tipos de dança. A dança coletiva, alegria coletiva. Dança com outra pessoa. Aí tem que ver os pormenores. Quem é a outra pessoa com quem você dançou? Ou seja, você está dançando com um homem, você está dançando só. Eu estou pegando esse sonho dela para explicar os demais sonhos. Então, se o companheiro da dança for um companheiro bom, então a vitória é boa. Se o companheiro for macabro, um tipo um leão, um urso preto, alguma coisa assim. A vitória é boa. Dançando na chuva. Então, isso significa vitória, alegria, satisfação. Dançando com outras pessoas. Sem ser bucho com bucho, relabucho. Mulheres dançam. No caso, é o seu sonho. Você dançava, as minhas dançavam. E esse quarto aí é um encontro espiritual, que às vezes temos com as pessoas. As pessoas sonham muito conosco. E sonhos bons. E encontros espirituais que nós temos, às vezes, pessoas têm esses encontros espirituais. Você e as meninas dançando significa vitória. Essas meninas podem ser companheiras de ministério que nós temos aqui. Nós temos muitas meninas, companheiras de ministério. Então, queira ou não, nós formamos um tipo de grupo. De grupo espiritual. Somos um tipo de igreja espiritual. Porque estamos todas as tardes aqui conversando. Sobre situações. Entrando em comunhão. Entrando em transcendência. Então, moral do sonho. Significa reunião espiritual no quarto. É a reunião mais pessoal. Quer ver no quarto. Você e outras meninas. E todas começavam a dançar. E dançar no mundo espiritual é viver. Vivir é viver. Vitória, satisfação e alegria. Vitória, satisfação e alegria. Tá? Então, esse sonho é muito bom. Então, dança, mulher. Dança na chuva. Todo tipo de dança está ligada à vitória. Aí tem os pormenores que eu lhe falei. Às vezes a dança na chuva. Pastor, se eu sonhar dançando na chuva, o que é que significa? Significa vitória em meio às situações adversas. Dançando no fogo. Em meio às emoções. Fogo é emoções. Dançando no chuveiro. Felicidade. Que tomar banho é satisfação também. Felicidades. Dançando no trabalho. Vitória no trabalho. Dançando em casa. Vitória em casa. Dançando no quarto. Vitória pessoal. Pessoal. Íntima pessoal. Dançando na sala. Vitória social. Dançando na cozinha. Vitória na área do trabalho. Dançando na igreja. Vitória espirituais. Comunhão com Deus. Veja como é interessante o sonho com dança. Não é interessante? Senhor, meu gatinho está tão sabido. Então, esse sonho é muito bom. E a minha oração é que você dance. Se você dançar, eu danço. Se você dançar, eu danço. Porque dançar no mundo espiritual é ótimo. É ótimo, é ótimo. Ok? Se tiver mais alguma pergunta sobre dança. A dança no mundo espiritual é maravilhosa. A pessoa sonhar dançando é mamar. É mamar, é maravilhoso. Deixa eu ver aqui se nos comentários tem alguma pergunta sobre dança. Deixa eu ir aqui para o final. Dançando em cima da cadeira. É poder, capacidade. Qual cadeira é? Então, a cadeira significa poder, capacidade. É um grupo, ou seja, é um projeto de evangelização. Sim. No momento que a gente se reúne com mais de duas pessoas, é um grupo. Cristo disse, onde tiver dois ou três em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então, quando se forma um grupo, seja na internet, seja pessoalmente, porque queira ou não, é pessoalmente. Você está aí na sua casa, eu estou aqui, você está no seu trabalho. Mas nós estamos interligados espiritualmente. Deixa eu ver mais se tem alguma pergunta sobre dança. Se tiver, faça aí agora. Estamos ao vivo e a cores. Dançando, abençoe meus filhos. Espera aí que a gente vai abençoar. Tem mais alguma pergunta sobre dança? Senhor, meu gatinho, já estou sabendo. Olha, então, muito bom. Dançar é muito bom. Agora, só se escapa quando é dança macabra. Dança macabra? É dança macabra. Por exemplo, acaba dançando com um monstro. Aí já muda o sentido. E é? Muda o sentido? É, muda o sentido. E qual é o sentido dançar com um monstro? Você vai estar interagindo com imperfeições. Monstro. Dança Salomé. Monstros, no mundo espiritual, é espírito de deformação. Pode ser espírito hereditário. É, dançando com anjos, vitória. Dançando com cobra, aí depende da cobra. Né? Se for uma cobra dourada, é sabedoria. Né? Dançar, se movimentar no mundo espiritual, significa poder também. Depende da dança, tá? Capacidade. É. Quem dança seus males, espanta. É. A paz do Senhor é o povo, amém? Tem mais alguma pergunta sobre dança? Se tiver, faça agora. Bem, eu já falei sobre dançar, né? Agora, um lugar onde você dança também é importante. Vamos dizer, você dança... Pastor, eu dancei em cima da minha casa. Vitória é da sua casa. Pastor, eu dancei e caí na dança. Aí não é bom. Oxê. É. Significa felicidade. E esse tropeço aí é exatamente isso. Um trotrô. Um trotrô pepeço. Vim, Maria. É. É um tropeço na vida. Mas sonhar dançando é ótimo. É mamá, mamá, mamá. Maravilhoso. Tem mais alguma pergunta? Sobre dançando? Né? Dançar é muito bom. Seja coletivo. Seja individual. Seja... Pastor, eu sonhei dançando com o meu amor. Pode ser uma memória. Né? Pode ser algo bom, gostoso. Porque dançar com quem a gente ama é muito bom, né? Mas dançar com o seu amor significa viver e viver bem. A vida é uma dança, né? É. Por que a vida é uma dança? Porque a gente tem que rebolhar. E é. Tem que rebolhar as situações da vida. Estão sempre exigindo isso. Estou colocando o zap no ponto, tá? Tem mais alguma pergunta sobre dança? Jair, eu decidi sonhar viajando sobre uma aldeia. Sonhar viajando? Sonhar viajando sobre uma aldeia. Como é? Estava voando, era? Hã? Estava voando e era menino. Deixa eu ver aqui. Manda um oi para Rodeiro de Minas Gerais. Amém. É uma cidade, é? Ou é o seu nome? Minas Gerais é linda, maravilhosa. É. É, tem que ver aí esses sonhos para não ficar partido, né? Eu estava indo, aí dei um passo. Aí na outra mensagem. Dei outro passo, aí na outra mensagem. Então tropecei. Então depois dei outro passo. Não. Diga logo de uma vez, assim. Eu fui lá na casa. Eu fui dançar um forró lá na casa de Genaro. E na casa de Genaro tem forró? Tem. Que lá ele não é crente? Não. É a mulher dele que é crente. E é? É. Pois é. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui mais sobre a pergunta. O Genaro tem forró? Tem. Que lá ele não é crente? Não. É a mulher dele que é crente. E é? É. Tá bom o sonho. Glória a Deus. Deixa eu ver mais. A paz, pastor. Odeiei meu sonho. Odiei meu sonho. Pronto. Peraí que a gente vai falar sobre isso aí, né? Então, sobre sonho. Veja aí no nosso canal. Tudo que você quiser saber, você coloca. Sonhar com isso, Jói Lúcio de Assis. Sonhar com aquilo, Jói Lúcio de Assis. Aí tudo que eu falo sobre aquele assunto aparece. Você entra no YouTube. Aí coloca lá. Sonhar dançando, Jói Lúcio de Assis. Sonhar falando, Jói Lúcio de Assis. O que você quiser saber, fim do mundo, apancalipse. Você bota lá. Aí aparece tudo que eu falo. Se você dizer cachorro, Jói Lúcio de Assis. Então, tudo sobre cachorro. Tudo que eu falei sobre cachorro aparece. Não é interessante? É uma forma muito boa de você fazer pesquisa. E me dar esta honra, este prazer de falar com você. Tá? E sempre se inscreva no nosso canal, se você não for inscrito. Deixe o seu like. E é um prazer muito grande tê-lo aqui comigo.